Música Fala pessoal, tudo bom? Eu aqui de novo para contar mais uma história para vocês. A história de hoje é essa aqui, Por que tamanho não é documento? A editora é a base editorial do grupo editorial do IBEP. Quem escreveu essa história foi a Renata Julianelli e as ilustrações foram feitas pela Nana Sivieres. Eu adoro esse livro porque ele trabalha com a temática da diversidade, que eu adoro conversar com vocês sobre. E vocês com certeza já ouviram isso, né? Por que tamanho não é documento? Sempre falam isso, tamanho não é documento. Então, esse livro aborda o tema da diversidade, ele tenta explicar que cada pessoa tem seu jeito, seu modo de ser. E ninguém é melhor do que ninguém, independente do tamanho que tem. Esse livro vai trazer um pouco de rima, as ilustrações são muito bonitas. E vai abordar essa temática que é a diversidade, que as pessoas são diferentes e nós temos que respeitar, independente de qualquer coisa. Então, a gente sabe que cada pessoa tem seu jeito. Algumas são mais altas, outras são mais magras. Alguns são calmos, outros agitados. Como você... Isto... É... Quais são suas principais características? Como você é? Qual o seu tipo, de seu tamanho, seu jeito? Como você acha que o mundo seria se todas as pessoas fossem iguais? Eu acho que seria muito chato. Então, esse livro, escrito com rimas e ilustrações engraçadas, apresenta a grande diversidade que existe entre os seres humanos e faz a gente pensar um pouquinho e descobrir que por que tamanho, cor de pele, jeito de ser não é documento e como é importante respeitar as semelhanças e as diferenças entre todos, todas e todos. Espero que vocês gostem. Porque eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura Cada um tem seu tipo, nem adianta dar faniquito Os centímetros não mostram esperteza e todo o tamanho tem sua beleza Nada a ver comparar a altura, muito menos a gordura Por aí, abaixinho ou um monte de fininho Tem altão que parece poste, mas e daí? Tem quem goste Roliço ou achatada Ver tanto defeito parece piada Bocão, barrigão, dentinho, narizinho Medem até o coitado do midinho Se cresceu ou encolheu, isso não é assunto seu Minha irmã é pequenininha, mas é maior que um grão de farinha Revire qualquer documento Nele não tem o que você é por dentro Afinal, a gente puxa algumas coisas da família E ela nem sempre é aquela maravilha Procure o que o outro tem de legal Isso sim, faz a pessoa genial Por isso que tamanho não é documento E aí, o que acharam da história? Eu particularmente adoro rimas e adoro a temática da diversidade Conta pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa história E quais histórias vocês querem ouvir agora nesse fim de ano Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima